Beleza, galera! Estamos trazendo pra vocês mais um vídeo aí de um trabalho que ficou incrível que a gente fez. Fizemos aí um trabalho de aplicação de envelopamento com mármore e granito preto. Esse materialzinho que vai transformar aí, ó pessoal, esse balcão que também impia. Estamos fazendo a limpeza aí pra vocês verem que a gente faz uma limpeza técnica mesmo. Já um pouco da aplicação do material. Olha só que beleza, galera! Que coisa linda que tá ficando, ó! Olha como diferenciou, como mudou a cara daquela pedra. Que ficou praticamente um granito preto. Esse materialzinho é um monstro top de linha. Você que quer fazer uma transformação também na sua casa, às vezes você tá com aquele aquela bancada feia. Esse material tanto dá pra aplicar em pedra, como também em azurejo, também no chão, bancada de madeira. Dá pra ser feita essa aplicação, galera! E é bem simples. Olha só como que ficou depois de tá tudo envelopado. Transformou mesmo! Você que tá gostando aí do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal aí no YouTube, compartilha, comenta aí que móvel que você quer que a gente faça um envelopamento, uma aplicação. E é isso aí, galera! Você que tá curtindo aí, ó! Olha que transformação que ficou! Que incrível mesmo! Mais uma ideia pra você aí aplicar na sua casa, naquele móvel velhinho, que pode ser restaurado. Beleza? Beleza? E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti